Hoje é dia de surpresa! Sério? Conta! Qual que é a novidade? A novidade é que os veganitos tá saindo do forno e vem aí! Aqui a diversão é garantida e vai ser com eles que você vai aprender receitas que não machucam os animais e a importância de cuidar do nosso planeta. E juntos vão ter que desvendar cada desafio no livro de receitas pra salvar a maior vegetal influencer do mundo, a vaquinha Mumu. Se vocês fizerem as oito receitas do livro, eu fico no mundo real e saio do virtual pra sempre! Aqui a missão dada é missão cumprida! Boa sorte, meninas! Um, dois, três! Veganitos em azul! Vem aí, os veganitos!